E essa é uma ótima notícia pra você que tem chip da Claro, pra mim também Rapaz, inclusive, eu ainda vou lançar um vídeo aí, nem que seja curto, sobre a Claro Que eu não sei vocês, cara, mas aqui a Claro, onde eu moro, tá muito ruim as ligações A ligação sai toda picotada, por exemplo, você tá falando aqui com a pessoa, você fala cinco frases Duas frases a pessoa não entende, porque o áudio da ligação sai todo picotado Me conta logo aqui no início do vídeo, nos comentários, você também tá tendo esse problema com a Claro? Mas, enfim, uma reclamação aí rápida, não é pra isso que eu vim falar no vídeo de hoje E sim de uma notícia bem legal, cara, a Claro vai liberar o eSIM direto no aplicativo Se você quiser fazer isso hoje, tem que ir até uma loja da Claro, tem que levar a identidade, tem que falar um número Enfim, é um processo mais burocrático, que eu já vi outras operadoras conseguirem fazer isso sem essa burocracia, sabe? E o eSIM, ele tem uma vantagem, cara, porque no caso, como ele é um chip virtual Caso você perda o seu smartphone, enfim, N coisas N coisas que acontecem com frequência aqui no Brasil, pronto A pessoa que pegar o seu smartphone, que achar, sei lá, ela não vai conseguir remover o chip E você vai conseguir rastrear, porque a internet vai estar lá ligada E não vai dar pra desbloquear Muita gente já usa esse tipo de chip, eu ainda não uso o uso físico, justamente por conta dessa burocracia Eu moro no interior, então pra mim, pra cidade, só pra fazer isso, simplesmente não compensa Como é que isso vai funcionar, é o que eu vou te explicar no vídeo de hoje Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Clientes da Claro poderão ativar o eSIM em seus celulares sem precisar ir a uma loja física em breve De acordo com o Mobile Time, a partir desta quarta-feira, dia 21 O aplicativo da operadora terá uma função para realizar o processo de migração do cartão físico para o chip virtual A novidade tende a ser implementada dentro do aplicativo Minha Claro móvel Oferecido aos assinantes para gerenciar os seus planos Ter acesso a faturas e utilizar demais serviços da companhia Com a novidade, usuários com celulares e tablets compatíveis com a tecnologia Poderão fazer a ativação do chip virtual por conta própria Contudo, o detalhamento desse processo ainda é um mistério Com relação ao procedimento, como vocês puderam ver aí Ainda não tem tantas informações Por exemplo, não se sabe se você precisa de um chip físico Para poder migrar para o eSIM Como acontece também com a operadora TIM O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado Passa lá no Insta também, arroba o Vilatec Por lá você tem novidades do canal em primeira mão E por lá também você pode fazer alguma pergunta Também fazer alguma sugestão de vídeo Se a sua sugestão for boa, eu trago o vídeo aqui para o canal Para economizar as suas compras online É só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto E ofertas diárias Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu!